Eu gosto de fuder Só penso em meter com você Se eu te pego eu te levo ao delírio Tô taradona, vou te encher de prazer Eu gosto de transar, eu gosto de sentar Em cima da sua pica Quando vejo você, não dá pra me conter Minha danada piscar Bono, bonovinha aqui do rodo Oi novinha, oi novinha Senta, 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 senta no peru Senta, 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 senta no peru Eu gosto de fuder Bono, bonovinha aqui do rodo Bonovinha aqui do rádico, rádico um, rádico dois E também rádico três Rádico um, rádico dois E também rádico três Nossa, quanto fode, fode Era um tal de fode, 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 fode Fode, 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 fode Eu gosto de fuder Caralho, vou te encher Só penso em cima da sua piscina Se eu te pego eu te levo ao delírio Tô taradona, vou te encher de prazer Eu gosto de mentar, eu gosto de mentar Se matar, se matar, só picar Quando vejo você Não dá pra me cober Minha Ana, dá pra piscina Bono, bonovinha aqui do rosto Foi novinha, foi novinha Tenta, 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 tenta no peru Eu gosto de fuder Bonobinha aqui do rote, bonobinha aqui do rote com rote com um, rote com dois E também fote com três Nossa, quanto fode, fode Era um tal de fode, 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 fode Atirando foto não, né filha da puta